Ai, tremi tudo agora. Eu também me conheço o tempo todo da igreja, um pouco longe de Deus, e eu não acabei de ver fora, e eu coloquei um chato aqui, um pouco perto, e simplesmente eu mostro o amor de Deus para o mundo, né? E a canção, quando nós estávamos, é um ferramento para organizar a nossa universidade, cada um me dá uma palavra, e eu ouvi a gente falar, e vamos falar com isso. E eu vou me perguntar, e eu vou ficar pensando, porque eu vou ficar para trás, vamos dar uma ausência de Deus. Aleluia! Aleluia! Esse jovem que está aqui, e eu acho que não tem uma nada, não sei se eu fiz, não existe, não existe, não existe, não existe, não existe. Aleluia! Aleluia! Essa é a pergunta que você deve me respeitar. Aleluia! Eu acabei muito de procurar, e Jesus, o Espírito Santo, se preocupe que eu estivesse falando, acessando a minha canção, para você, João, e essa canção de Jesus que fala para você, é uma partida lenta, assim, para você, te escolher. Você já nem procurou, porque eu tenho um lugar, que eu estou, quando eu não sei, não vou te ver. Eu tenho um lugar, que, por favor, o seu caminho, vai sozinho, nada é morto, com certeza que eu chorei. hehehe. As venceram, tremando, se você parar tão pouco sobre isso minha voz, e eu realmenteo... Por favor, которое meickingam, que eu te escolhi. Por favor, însevoje eu r agile, eu caminhei. o exercício de conquistar essa mensagem que eu tenho para você ser eu não sei como está sua vida mas eu não sei como está a sua família o seu trabalho mas você está aqui oito anos também é um desanimo eu sou melhor para você você não vai ser um desanimo eu não sei em João capítulo 5 versículo 16 diz assim não me escolhesteis vós a mim mas eu vos escolhi a vós e vos amei para que vás e o vosso fruto permaneça a fim de tudo que é ele nos conceda e em Jeremias capítulo 1 versículo 5 diz assim antes que eu te formaste no ventre eu te conheci e antes que saísse da mar te santifiquei e as nações te dei do processo às vezes a gente passa por lutas e a gente fica assim meu Deus que luta que eu estou passando todo mundo tem problema como já foi falado hoje aqui a gente tem problema em casa a gente tem problema no trabalho a gente compartilha isso com a família o estresse no dia a dia a gente tem a união de ficar falando do problema que ele é grande mas a gente esquece de falar o quão grande é o nosso Deus tá e é isso que nós vamos cantar aqui a gente tem a união a gente tem a união não tem a união não tem a união não tem a união Amém. 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 Amém.